Aí galera, a gente tá chegando! Falta pouco! Vamos, Gabrielito! Vamos, Gabrielito! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! E recordemos que Kenia apoiou o Maratón de Santiago, Július Keter foi o grande ganador com o record da competência nos campeonatos. E ele dava a Kenia no jogo por isso, já que a gente infinito. A gente não me arra, cada Kenia! Brasil! Brasil! Chegamos! Eu falei que a gente ia chegar. Um super beijo! Eu também quero mandar um beijo! Eu também te mando um beijo! Vamos lá, vamos lá! Tá gravando? Eu também te mando um beijo! Eu te amo, eu te amo! Valeu! Tá vendo? Teve até participação! Ah, Brasil! Beijo, beijo, beijo! Beijo sim!